Oi pessoal, tudo bem? Todos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos, e em especial também a nossa amiga Regiane, lá do Espírito Santo, que mandou pra gente, olha só a delícia que a gente vai fazer. A gente vai fazer hoje a receita da Regiane, a gente vai fazer pastel assado. Olha só que coisa mais linda! Vamos lá pra saber como que a gente vai fazer essa maravilha. Perfeito! E também a gente vai saber como que a gente vai fazer os nossos deliciosos pastéis assados da nossa amiga Regiane, lá da cidade de Cachoeira do Itapemiri, no Espírito Santo. Olha, Regiane, um beijão, um abração, obrigado pela receita. E vamos lá então, gente. Aqui a gente vai colocar aqui, olha, primeiro os ingredientes líquidos numa vazia. Então a gente vai colocar aqui, olha, 500 ml de leite morno, tá? O nosso leite é aquele leitinho de mamadeira de bebê. Vamos adicionar aqui, olha, os 500 ml de leite. Vamos colocar também, aqui nós temos aqui cerca, olha, eu coloquei no copo americano pra vocês terem mais ou menos a medida. Mas são 70 ml, tá? Então são meio copo aqui, olha, de óleo de soja. Pode ser óleo de soja, óleo vegetal que você tiver aí também, tá bom? Vamos adicionar aqui também um ovo inteiro. Vamos colocar agora aqui também o nosso açúcar. Aqui nós temos 40 gramas de açúcar refinado. Tudo junto aí, gente, ó. Vamos colocar aqui também 10 gramas de sal. Vamos dar uma mexidinha aqui nesses ingredientes aqui, ó. Perfeita isso. Damos só uma mexidinha aqui, olha, só pra gente dissolver um pouquinho o ovo. E vamos adicionar agora aqui, olha, 40 gramas do nosso fermento fresco. Se você tiver usando o seu fermento seco, pode adicionar umas 25 gramas que é o suficiente, tá bom? Então aqui a gente coloca o nosso fermento. E agora aqui a gente vai já usar nossas mãozinhas, ó. A gente dá uma dissolvida aqui no nosso fermento, ó. Juntamente com o nosso líquido. Já não estamos sentindo mais aqui os gruminhos nem do sal, nem do açúcar. Já dissolveu aqui já o suficiente. Então aqui agora, vamos vir pra cá, minha flor. E aqui a gente vai adicionar a quantidade de trigo suficiente pra que a nossa massa desgrude das nossas mãozinhas, tá? O que seria aqui é o seguinte. Eu tenho aqui cerca de 1,2 kg de farinha de trigo. Mas aí, é lógico, vai depender muito do tipo de farinha que você estiver usando. A gente sempre sugere que vocês usem farinha pra panificação, que é a melhor que a gente já tem pra fazer esse tipo de produto mesmo, tá? Então aqui a gente vai adicionando agora a farinha de trigo até o ponto, ó. Vamos lá. Aí, ó. Já coloquei aqui uma quantidade de massa, se é ter mais ou menos 1 kg de trigo. Mais ou menos 1 kg de trigo. Então aqui, ó, eu já tô sentindo, já que a nossa massinha, ó, já tá ficando, já querendo desgrudar da mão. Então vamos colocar aqui na nossa mesa. Vamos tirar aqui o restante da massa. E agora aqui a gente vai brincar de sovar. Então, vamos pegar o fôlego aí, ó, e vamos sovar a nossa massa, olha. Ó, perfeito, gente. Ó, já chegamos no ponto da nossa massa. Como eu já falei pra vocês, sempre é uma massinha que não fica nem muito grudenta, nem muito mole, né, nem muito dura. Então, ó, a massinha tá perfeita, ó, a massinha delícia. Então agora aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar aqui, ó, um pouquinho do nosso trigo. Vamos colocar aqui no cantinho da nossa mesa, porque aqui a gente vai dividir agora a nossa massa, olha. Você vai pegar aqui uma faquinha. Vamos pegar aqui, ó, pequenas porções da nossa massa, deixa eu deixar ali. E aqui você pode fazer de duas maneiras. Você pode cortar, o que a gente vai fazer. Você pode também pesar, também, né, as porções que você for querer fazer. E aqui a gente vai fazer o quê? Vamos fazer as bolinhas. Ó, aqui já tá maior que essa. E aí, ó, só você controlando, ó, com essa, com esse movimento aqui, ó, movimento circular, ó. Ó, você leva lá e traz, ó. E aí a gente vai boleando as nossas massinhas, ó. Vamos deixando, fazendo as bolinhas. Ó, dessa maneira. Vamos colocando aqui no nosso trigo. E vamos deixá-las aqui, olha, descansando 40 minutos, até o Lógica, pra gente começar a modelar, pra gente fazer o recheio também, que a gente vai dar a sugestão. Mas aí o recheio você também vai fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então eu vou bolear aqui, vou deixar crescer e já mostro pra vocês como a gente vai fazer. Vem, vem. Perfeito. E aí, minha princesa tá mostrando já como é que já está a nossa massinha. Depois dos 40 minutinhos, gente, olha, é rapidinho pra ela começar já, olha, a fermentar. Então agora aqui, olha, coisa mais simplesinha. A gente vai colocar aqui um pouquinho de trigo na nossa mesa. Vamos abrir aqui, olha, com as mãos mesmo, tá? Não é necessário o rolo. Se você quiser abrir com o rolo também, não tem problema. Porém aqui, olha, é só você, ó, abrir aqui a sua massa. A minha princesinha fez aqui um recheio de carne moída com azeitona, molho de tomate. Ah, ainda pra deixar mais gostoso ainda, eu vou colocar aqui, olha, uns pedacinhos, olha, de mussarela. Olha, só você nunca fez? Então pode fazer que vocês vão adorar. Vamos colocar aqui uma pequena porção, né? Não é necessário que a gente enche, porém, lógico, se você gosta dele bem recheado, aí você coloca aí a quantidade que você julgar necessário. Vamos pegar aqui um pedacinho da nossa mussarela. Vou dar aquela quebradinha aqui, ó, somente pra gente colocar no meio, ó. Vamos dar uma puxadinha e vamos fechar aqui, ó. Com cuidado pra que ele não abra. Vamos fechar aqui dessa maneira, dando uma boa apertadinha aqui na lateral, ó, formando aqui, ó, esse, o pastelzinho mesmo que a gente conhece tão gostoso. Se você tiver um outro formato também, não tem importância, pode fazer também, tá? Vamos colocar aqui numa forma devidamente untada somente com óleo. Então, aqui, deixa eu pegar aqui, irmão, vamos colocar aqui, ó, aqui a gente coloca na forma. Vamos pincelar aqui uma gema e vamos colocar aqui, olha, o que você quiser. Você pode jogar semente de chia, você pode jogar orégano, como a gente vai fazer, parmesão, enfim, do jeito que vocês acharem aí mais legal pra fazer e mais gostoso, lógico. Então, ó, aqui, olha, beleza. A gente vai acabar de fazer todos aqui, vamos rechear e vamos assar ele numa temperatura de 180 graus por aproximadamente entre 25 e 30 minutos, mas também depende muito do seu corpo, tá bem? Então, o que eu vou fazer é tudo, vou assar e mostro pra vocês o estado final, tá? Aguenta aí. Maravilha, né, gente? Olha só, olha a briga que tá aqui pra comer isso aí, vocês não fazem ideia. É lógico que a gente já teve que dar uma provadinha, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só o resultado, como é que ficou o pastel assado da nossa querida Regiane. Olha, gente, ela comentou comigo que, olha, é show e é mesmo. Gente, olha, acho que vocês não comeram ainda uma massa de pastel tão gostosa. Então, vamos abrir aqui, amor, só pra gente ter mais ou menos uma ideia. Deixa ele esfriar um pouquinho, senão não tem como a gente pegar, olha. Ai, meu Deus, olha só. Ó, ó, olha. Aí o recheio, gente, a gente vai deixar a critério de vocês. Nós fizemos aqui com carne, com carne moída e mussarela. Olha só, amor, olha. A gente, a massa é tão fofinha que não parece nem um salgado, parece mesmo um pão. Vamos lá, amor. Ai, ai. Hum. 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 Ai, que delícia, gente. Olha, eu posso dizer pra vocês que é realmente maravilhoso. Olha, amiga, que recheio. Muito, muito obrigado. A gente agradece de coração a todos aí que mandam receitas pra gente. A gente vai testando e vamos passando pra todos aí. Gostaria imensamente de agradecer também a todos que estão acompanhando os nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve ali no nosso canal, põe um joinha pra gente também. Acompanhe os nossos outros receitas. Aciona a campainha pra quando a gente colocar uma receita nova, vocês estarem recebendo aí primeiro amor. A gente passa por cima também, se graças a se interessarem, é uma forma de a gente ajudar vocês e ajudar a gente. Manda foto dos resultados, das receitas que a gente passa pra vocês, da sua família também, lá pro nosso zap, pra gente colocar no nosso carinho de fã todo final do mês. É uma forma de a gente poder agradecer a todos aí o carinho que a gente tem com vocês também. Gente, olha, muito obrigado. Regiane e minha flor, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.